A água, a gente vive com essa água, sua vida De coberta, de ser um olhar pra frente, com meus deprimidos Só meu olho, eu estou sempre queir Essa luz que faz a gente de verdade Com o vento eu vou Eu sou meu coração, eu sou, eu sou Eu dançaria, sou do frio da ilha, tudo que saudar De coberta, de ser um olhar pra frente, com meus deprimidos Só meu olho, eu estou sempre queir Essa luz que faz a gente de verdade Com o vento eu vou Eu sou meu coração, eu estou sempre queir Fala aqui agora sim, Raul Gil, eu quero ver você, vovô Raul Fala Giovana, fala Fala, eu quero ir pro programa do vovô Raul Então pede pra ele, fala, vovô Raul, eu quero contar no seu programa Vovô Raul, eu quero contar no seu programa Fala Giovana, você Vovô Raul, eu quero contar no seu programa Agora eu quero esprocar Vocês, Isadora Vovô Raul, eu quero ir pro programa Agora eu quero esprocar Vovô Raul, eu quero ir pro programa do vovô Raul